Só um minutinho, deputada Talíria, questão de ordem. Qual é o artigo, deputada? Vou falar, questão de ordem, artigo 41, inciso 8º, combinado com o artigo 268 do Regimento Interno, que fala que se algum deputado cometer qualquer excesso, ele deve ter repressão disciplinar. E veja, quem cometeu excesso nessa comissão foi justamente o presidente de uma comissão parlamentar de inquérito. Não só ele, não só ele, como alguns deputados aqui que estão atacando parlamentares eleitos. O que o senhor fez? O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor, o senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI. Deixa ela falar, por favor. O senhor é presidente de uma CPI. O senhor não tem vergonha de envergonhar o Parlamento Brasileiro e atacar mulheres eleitas. Essa é a casa. O senhor calha a sua boca, porque eu estou no meu tempo. Não me interrompa. O senhor fique em silêncio, porque eu estou no meu tempo. É inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito, deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado, em especial pelo presidente dessa casa. Pelo presidente dessa comissão. A gente está aqui defendendo a justa luta por reforma agrária, enquanto vocês estão defendendo criminalizar o movimento social e liderança de movimento social. E ao defender a luta pela reforma agrária num país marcado pela concentração fundiária, porque para isso fomos eleitas, e olha que honra que os sem terra, os sem teto nos apoiem muito melhor do que ser apoiado por representantes do garimpo legal, por grileiros, por aqueles que querem exportar madeira ilegal, porque nós temos lado, nosso lado é o lado daqueles que estão lutando por dignidade, daqueles que sabem que a mãe de todas as reformas a reforma agrária, sabem que para a gente decidir... Elas já não estão mais fazendo questão de ordem, ela está fazendo discurso. A senhora fique no seu lugar, porque eu estou falando. E por isso, e por isso, porque nós não somos perseguidos pela PF, não somos perseguidos pela PF por possíveis crimes, mas defendemos a reforma agrária, é por isso que esse presidente misógino machista e investigado pela PGR tenta atacar a nós, deputadas. Mas nós seguimos do lado certo da história, o lado certo da história é o lado da luta pela reforma agrária, da luta pela democratização do acesso à terra.